Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast e no episódio de hoje, como você já viu pelo título, o negócio é polêmico. Nós vamos falar sobre marketing jurídico em 2023, marketing jurídico digital principalmente, se ainda vale a pena investir em algo nesse sentido, se isso faz sentido para um escritório de advocacia, se realmente é algo que vale a pena fazer, se não vale a pena, o que de fato eu poderia fazer para solucionar o nosso problema geral como advogado, que é a captação de clientes, mas também pensar sobre outras frentes que o marketing pode oferecer para um escritório que não seja somente clientes, depende do seu momento, mas nós vamos falar sobre tudo isso, vamos deixar bem claro se de fato vale a pena ou não, deixar e trazer para você aqui quais são as principais soluções que existem hoje no mercado para você como advogado que vai tomar uma decisão para o seu escritório, ver qual que mais encaixa para a sua realidade desse momento e também, óbvio, vamos usar isso para vender o nosso peixe, vamos falar um pouquinho da nossa plataforma hoje, qual é o momento que a gente está e que tipo de solução a gente oferece paralelo hoje, porque a gente de fato saiu totalmente de um mercado de agência, enfim, de prestador de serviço nessa linha e transformamos em uma plataforma de tecnologia jurídica que está meio que quebrando um pouquinho alguns paradigmas desse mercado tradicional também, tá bom? Para me ajudar com isso aí, estou com a Thaynara aqui também para me ajudar a falar sobre esses detalhes e trazer alguns insights interessantes para vocês. Boa? Bem-vinda, Thayn. Obrigada, Thayn. Bom, então vamos lá. Bom, acho que primeiro a questão que a gente, para dar um breve contexto, um contexto mais prévio, caso você que caiu aqui de paraquedas e queira entender principalmente o que pode ser feito com relação à marketing jurídico, talvez isso não esteja ainda muito claro para você, vamos falar um pouquinho sobre quais são os desafios de investir hoje em marketing jurídico, quanto tempo leva para gerar resultado, o que de fato é, eu posso entender como resultado, quais canais que de fato geram maior atração, enfim, vamos falar um pouco sobre isso, já nesse primeiro bloco aqui. Então vamos lá. Primeiro, Thayn, acho que antes até de falar de tempo médio para levar resultado, isso a gente estava conversando até agora, eu acho que é legal trazer um contexto do que de fato pode ser feito, né? Ou enfim, o que eu posso conseguir com marketing jurídico de uma maneira direta, se a minha expectativa de fato está alinhada com aquilo que pode me entregar uma ferramenta, enfim, um serviço como esse. Boa, Thayn. Então, a gente estava conversando um pouco sobre isso, mas o marketing, ele é um mundo, né? Ele tem N coisas, N situações que você pode esmiossar e tudo vai depender, eu acredito que o principal ponto é você parar e refletir o momento que você está efetivamente no escritório, que é algo que a gente fala muito aqui. Então, em qual momento eu estou? Eu sou um advogado que está começando ou eu sou um advogado que já sou mais macaco velho e estou há muito tempo advogando? Eu já tenho alguma coisa ou não tenho? Primeiro, a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Eu estou começando agora, esse é o meu primeiro passo, porque aí você vai começar a olhar o mundo que é o marketing jurídico. Então, por exemplo, a gente tem branding, que é você trabalhar com a tua própria imagem, trabalhar com a marca do escritório. Você vai ter um SEO, que é você trabalhar dentro do teu site, mas para isso você precisa ter um site primeiro. Então, você vai ter o teu Instagram, Facebook, hoje tem LinkedIn, aquele Threads lá, enfim, que é a rede social nova e vai continuar surgindo, TikTok. Então, você tem uma série de coisas que você pode fazer, mas em resumo, isso vai ter o resultado a médio, a curto e aquele resultado a longo prazo. Se você não pode esperar muito tempo, com toda certeza, tudo que envolve o longo e médio prazo, você não vai, né? Mas a primeira coisa é você entender que o marketing jurídico, necessariamente, ele vai ser dividido nesses três polos. E aí você consegue categorizar, mas primeiro tem que entender em que momento eu estou e o que eu estou precisando. Para daí sim você conseguir mergulhar nisso. Boa. Eu acho que para complementar isso que você falou, tem um ponto que eu até trouxe, mas eu vejo que isso faz toda a diferença para o advogado, que é a questão da expectativa do que ele coloca em cima de um serviço de marketing, não necessariamente do serviço, enfim, da estratégia de marketing jurídico de uma maneira geral. E aqui a gente está falando de marketing jurídico de todas as frentes, não só do digital. Mas é uma expectativa que o cara coloca, onde aquilo, ele deposita todas as fichas dele no sentido de obter resultado só daquilo. Veja, o marketing hoje, ele faz parte de uma parte do processo, seja para aquisição de clientes, seja para reforço de marca, seja para qualquer uma dessas coisas. Veja, não adianta nada. Vou dar um exemplo muito prático para fazer isso mais sentido. Vamos pensar assim, vou investir em marca, quero que meu escritório seja muito conhecido, seja, nossa, referência no direito previdenciário. Tá bom, a primeira coisa que você já vai ter é uma dificuldade de diferenciação. Porque o serviço da advocacia, e as pessoas podem me odiar por falar isso, mas, cara, é uma realidade, é um comod, não tem muita diferenciação clara para o mercado leigo. Eu não tenho, tipo assim, necessariamente, não, esse escritório é melhor que esse porque eles fazem isso aqui. Não é um sistema, sabe? É um serviço. Então é difícil você se diferenciar de serviço sem que você foque uma divulgação nisso. Mas, de novo, se você vai lá e faz um puta trampo, nossa, investe em todas as plataformas, patrocina eventos, faz um monte de coisa para que a sua marca esteja o tempo todo na boca do povo, vamos falar assim. Mas o teu serviço não é entregue da maneira como você vende ele, ou como você anuncia ele, cara, tua marca não vai ficar forte, entendeu? Então não adianta só optar e pensar que é só o marketing que resolve todos os problemas do teu escritório. Talvez seja isso que eu estou querendo dizer aqui para a galera. Ele faz parte do processo, sim, é uma parte muito importante, mas, cara, não dá para depositar tudo isso só no marketing. Tipo, porra, eu não tenho um time comercial, mas o marketing meu também... O problema é o marketing, sabe? Ah, eu não tenho uma puta estrutura operacional, mas o problema é o marketing que não faz um serviço bom para reforçar a minha marca. Então tudo isso vai estar relacionado e é entender que, cara, o escritório é mais do que só marketing, o escritório é um processo comum todo, é uma empresa inteira. Você vai ver, sei lá, qualquer empresa grande, uma Chevrolet da vida, eles não têm só marketing, né, velho? Os caras têm uma preocupação em investimento de inovação, tecnologia, tentar identificar formas diferentes de fazer um carro melhor. Se diferenciar dos demais porque hoje o carro também é um commodity. Tipo, ah, o carro da Chevrolet tem algumas coisas. Então é isso que os caras investem o tempo todo para despontar na frente de outros concorrentes que fazem a mesma coisa. Então acho que é um ponto importante da gente falar que, cara, o marketing jurídico não é necessariamente a solução para todos os seus problemas. Talvez uma boa parte deles sim, mas não tem essa expectativa de que, cara, o marketing jurídico vai fazer o seu escritório andar sozinho, no automático, alguma coisa que alguns gurus falam. Cara, sai dessa porque, de fato, nada funciona sem muito trabalho duro. Já começa por aí. Não, e tem uma coisa que a gente fala muito, que se tornou padrão, que é, ah, entenda a dor do teu cliente, entenda o ICP e está tudo certo. Mas e qual é a tua dor do escritório? O que está falhando ali dentro? Tem alguma lacuna que está em aberto que eu preciso arrumar? Porque aí entra no que você falou. Tipo, ah, mas aí o marketing não vai resolver. Às vezes é uma questão de experiência do cliente, está péssima. E aí, não, mas é o marketing que eu vou fazer um post que vai... Não, é tipo a lacuna, né? Qual que é a minha dor primeiro? Boa. E aí, agora a gente entra, então, um pouquinho mais nas questões que a Thay falou, né? Para reforçar, que é uma questão de ter muito claro o seu objetivo. Eu entendo hoje, né? Por a gente ter o tamanho que a gente tem, ter muita relação com diversos, mais de mil advogados espalhados pelo Brasil, é que existe uma necessidade muito grande, principal, uma dor muito grande, que é a captação de clientes. A grande maioria das pessoas procura no marketing jurídico uma solução para esse problema, captar mais clientes. Claro, tem escritórios hoje que já são mais consolidados e buscam por mais estratégias de disseminação de marketing, que as pessoas se conheçam um pouco mais. Enfim, mas pensando que a grande maioria das pessoas precisam de atração de novos clientes, a maior parte da dor é essa, como que a gente faz, então, Thay, hoje, pensando em canais para prospecção de novos negócios? O que a gente poderia trazer aqui de insights nessa linha? Boa, legal. Então, pensando que a gente tem que olhar para canais para atrair, a primeira coisa que eu acho que eu preciso entender é as minhas áreas de atuação. Então, o que eu faço e diferenciar as áreas que vão me trazer escala das áreas que vão ser aquelas mais caras, que eu estou olhando para o futuro. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no meu escritório tributário e trabalhista, eu sei que o melhor caminho para captar leads no potencial cliente no digital, como toda certeza, vai ser o trabalhista. E aí, eu consigo trabalhar isso sempre olhando as minhas áreas de escala e as minhas outras áreas, que são áreas que vão me trazer uma rentabilidade um pouco maior. E a partir de então, aí sim eu começo a trabalhar canais de atração. Tem uma coisa, estou fazendo um parênteses, que existe muito no e-commerce, que eles chamam de trend marketing, que é quando todos os canais se conectam. Então, você vai no mercado, você vai ver que a marca grande que está por trás é o mercado. Então, não vou falar as bigas que tem aqui hoje, mas tem muitas gigantescas. E lá dentro, você tem outras marcas que se relacionam. Então, que eles vão trabalhar sempre em conjunto. E não só lá nos estandes, então não é à toa que você entra no mercado e tem um estande gigantesco de uma cerveja específica, tudo é intencional. Aqui é a mesma lógica do advogado. Então, tudo que ele vai fazer vai ser intencional para trabalhar dentro da captação. Desde a parte física, desde o que eu vou trabalhar com o meu cartão, enfim, até o digital. Então, isso, ele tem uma relação direta. Trabalhando agora para dentro do digital, quais canais eu vou atrair? Todos. Eu vou atrair todos. Por isso que o e-commerce é tão relacionado hoje. Você não vê o mercado livre atuando só no digital. Você não vê. Por isso que o caminhãozinho deles tem uma logo gigantesca. Aqui é a mesma lógica. Então, quais são os canais? Todos os canais. É claro que, agora, trabalhando, puxando para o nosso lado, trabalhando no digital, aí eu posso fazer campanhas específicas para todos os lados, mas a gente vai aprofundar mais para frente para poder tirar algumas dúvidas. Perfeito, fato. Eu vejo que a questão de canais que geram maior atração vão depender, primeiro, dessa questão que você falou da área, mas a área está diretamente relacionada a uma coisa do cliente, que é o nível de consciência do teu cliente, do escritório. Esse cara sabe que ele tem um problema e ele tem muita clareza que um advogado resolve o problema para ele? Eu acho que não, porque a maioria das pessoas não sabe que tem um problema que pode ser resolvido por um advogado. ou as que sabem, elas têm hoje, pelo mercado jurídico, ser algo muito tradicional, uma coisa que já existe desde que o Brasil é Brasil, sempre teve processos. Criou-se um estigma, falando agora como pessoa física, como consumidor de advogado, onde você fala, putz, mas, cara, entrar com um processo judicial, putz, mas aí se eu for preso, tem uma relação que as pessoas, às vezes, é, como que eu posso dizer, ela é irracional. Isso não tem clareza, não é assim que funciona. Uma audiência trabalhista não pode te levar preso, mas as pessoas pensam dessa forma. Então, às vezes, a pessoa sabe que ela tem um problema, ela sabe que ela pode usar um advogado para processar uma empresa, por exemplo, mas ela não processa porque ela tem medo. Então, ela não pesquisa, por exemplo, uma causa específica, alguma coisa no Google, porque ela sabe, ela tem consciência, mas ela está com medo. E se você tem clareza agora do teu público, quais são não só as dores do cara, mas, principalmente, qual é o nível de consciência dessa pessoa, eu estava falando com uma advogada trabalhista, eu peguei esse exemplo, mas porque faz muita referência na prática, porque ela falou assim, cara, as pessoas, todas as vezes, eu tenho que convencer ela, de certa forma, a entrar com o processo no bom sentido, mesmo ela tendo direito, está tudo certo, mas a pessoa tem medo de queimar a carteira, ela falou. É uma coisa muito, tipo, cara, para nós que somos do meio jurídico, a gente fala, cara, nada a ver, isso aí não existe, tipo, não, peraí, deixa eu fazer uma entrevista aqui do seu João, deixa eu só puxar aqui no meu sistema mágico aqui, deixa eu ver se ele já processou algum emprego, e processou, melhor não contratar. Não existe isso, sabe? Só que as pessoas não têm consciência sobre isso, então se você sabe que isso é um problema que gera atrito, para você conseguir captar mais clientes, você não vai procurar. Exatamente, aí você começa a escolher os canais com mais facilidade, então veja, se você sabe que o cara tem medo e ele não entra de maneira ativa, então vou atrás de canais que eu consigo atrair ele de maneira reativa, ou seja, eu vou atrás desse cara, ele reage a alguma coisa que eu faço, e isso traz ele para dentro do meu funil, faz com que ele queira conversar comigo, exemplo, as redes sociais. Então tudo vai depender da questão do nível da consciência. Quer dizer que vai funcionar para tudo? Pô, daí depende, porque a gente falou disso no episódio 164, acho, né Marquinhos, 165, não sei, o que a gente fala sobre como colocar uma tese para ser validada, e às vezes o produto é ruim, então tipo, o próprio produto, ele não resolve uma dor tão latente, então tipo, cara, se o produto não tem uma grande proposta de valor, não adianta você botar isso no digital, em qualquer canal, não vai funcionar, porque não tem uma grande proposta de valor, as pessoas compram hoje pelo valor da coisa, não pelo preço, mas pelo valor que aquilo me entrega. Eu contrato hoje uma academia, não porque a academia é barata, porque eu vou ficar bombado, vou ficar do jeito que eu quero, esse benefício para mim é muito claro no momento que eu contrato uma academia, no momento que eu vou contratar um produto tributário específico de isenção do imposto, não sei o que, eu não entendi nada, eu não sei nem como isso vai me ajudar, se eu não tenho essa clareza e esse produto não deixa claro qual é o ganho, eu não vou comprar, então é mais fácil você escolher um produto que resolva uma puta de uma dor funda de um mercado, ah, mas é massa, mas não sei o que, cara, mas é o negócio, entendeu, é o jogo hoje que se joga dessa maneira, então acho que é importante ter isso claro, isso já traz um link para o próximo tópico aqui dessa questão do que seria um desafio, que está relacionado também à jornada de compra, então assim, cara, às vezes o cara, por exemplo, ele tem consciência, ele sabe o que é um advogado, ele está atrás disso e ele vai ativamente, exemplo, na área de família, só que o cara às vezes não é uma decisão simples, o cara tem família e quer se divorciar, entendeu, então tipo assim, não é assim, amanhã, beleza, vou comprar, não sei que eu já estou três meses pensando se eu de fato vou me separar, sabe, estou aceitando a situação de pensar toda a treta que vai ser, fazer a separação e mais um monte de coisa, cara, leva um tempo para isso de fato acontecer, a partir do momento que você entende isso, você cria estratégia de marketing pensando na jornada de compra do cara, se o cara chega sem estar pronto para comprar, então eu não vou vender para ele de primeira, eu vou falar para ele, cara, mas você tem certeza, vamos conversar primeiro só para entender a sua situação, não vou te mandar proposta, não vou te mandar nada, porque eu sei que você só vai comprar daqui três meses se você for de fato comprar, então entender a jornada de compra também seta a expectativa da maneira correta, às vezes o cara quer vender o divórcio para a pessoa que já chega pronta querendo já se separar, cara, isso é uma minoria minúscula do mercado de divórcio, entende? Então quando você entende essa jogada, você passa a fazer movimentos mais estratégicos, então por exemplo, os caras que entram em contato comigo procurando para se separar, por que eu não faço um disparo no WhatsApp, começo a mandar informações para ele sobre os benefícios e a tranquilidade, tentar tranquilizar ele, tentar preparar mais o emocional dele para fazer essa decisão ser tomada, daí sim com um pouco mais de velocidade, mas entendendo que ele não vai tomar uma decisão agora, não adianta eu forçar, e também não adianta eu criar uma puta expectativa que eu vou fechar 50 contratos por mês e vou ficar milionário com o divórcio todos os meses, é meio difícil, é meio utópico pensar dessa maneira, então conhecer a jornada de compra do teu cliente é muito importante para que você também sete a expectativa, né? Não, e faz muito link com o que você acabou de falar, de você disparar o WhatsApp, mas eu também faço uma campanha para atrair o cara, por quê? Porque hoje em dia se falou muito por muitos anos e funcionou não, está errada, que é o funil, o funil já funcionou muito e ele deu muito certo, mas hoje o consumidor não é só aqui, não é ele tão linear assim, na verdade ele é um looping, ele vai fazer várias coisas, então se eu tenho uma decisão fácil, beleza, na jornada de tu no finalzinho eu já contrato, mas é a decisão difícil, eu não vou só ser atraído pela campanha, eu ainda preciso ser alimentado pelo advogado, aí eu preciso ver uma campanha de novo, aí eu vou jogar no Google, aí eu vou se alimentar até eu fazer essa contratação, e aí entra produtos mais delicados de se fechar efetivamente, mas cara, o funil, eu já vi muitos especialistas falando sobre isso, o funil ele já funcionou muito, mas hoje é um looping, não adianta você ficar em uma frente só. Eu concordo, eu vejo que isso tem relação, quando eu falo da questão da jornada, vamos supor que você tem claro que leva mais ou menos três meses para o cara comprar, cara, você vai deixar esse cara três meses no teu CRM, é normal, está tudo certo, por exemplo, hoje pensando em uma linha normal fora da advocacia, empresas que vendem big accounts, então vende para contas muito grandes, vamos supor uma empresa que presta serviço para o Itaú, cara, uma conta do Itaú é uma conta tipo de cinco milhões para cima por ano, é muita grana, só que cara, como é muita grana, não é assim, oi Itaú, quer comprar? Quero, toma aqui cinco milhões, sabe? Não é dessa maneira que funciona, então os caras já estão acostumados a ficar tipo seis meses em tratativa comercial com o Itaú, até chegar no final, assinar o DIO lá, depois passou por do Dillings, Compliance, o quê, tal, tal, um monte de coisa, até depois de seis meses você de fato falar, agora o Itaú é meu cliente, de fato assinamos o contrato, está tudo certo, vamos começar a prestar o serviço, seis meses para isso acontecer, para a venda ser feita, e o cara fica lá, seis meses no pipeline dele, é um processo comercial de fato, faz parte do funil comercial do cara, e tem caras que outros não, que o produto, por exemplo, é muito simples, é um produto, é um e-commerce por exemplo, e mesmo o e-commerce ainda tem essa questão, mas é mais curto, ah, eu não comprei esse mês porque eu estou sem grana, mas mês que vem eu vou comprar porque eu quero, então fiquei alimentando esse cara durante 30 dias, faz com que ele fique lembrando do meu produto e em algum momento ele vai comprar já no próximo mês, quando você vai fazer um serviço de marketing jurídico, que esse é um puta desafio, entender isso para que a sua expectativa esteja correta, porque às vezes a tua expectativa está fora do que de fato é a realidade do mercado, então é importante ter isso claro. Bom, e por fim, acho que o último desafio é quando você decide investir em uma estratégia de marketing jurídico, é uma questão de tempo para ter resultado, e ao mesmo tempo entender que cara, não é uma ciência exata, é uma ciência sim, mas não é uma ciência exata, tipo, é só fazer isso que vai funcionar, não, não é só fazer isso que vai funcionar, não pense dessa forma e não vá por discursos que te convidam para isso, porque aí parece que é muito fácil, tipo, cara, é só ir comprar um curso então do Guruzão, ver a campanha que ele faz lá, ctrl-c, ctrl-v na minha e vai dar boa, cara, não vai por essa linha, é sempre testes e mais testes, então a gente até hoje não paramos de testar, a gente já está há 5 anos só fazendo isso, até hoje a gente não parou de testar, e a princípio não tem uma previsão para a gente parar de encontrar novas formas, porque o mercado é dinâmico, as coisas como a gente consumia conteúdo em 2015, 2016, que não é muito tempo atrás, cara, é totalmente diferente da maneira como a gente consome conteúdo hoje em 2023, então assim, é importante ter isso claro, porque o mercado cada vez mais em termos de consumo de conteúdo, em termos de tomada de decisão de compra, ele evolui muito mais rápido, a tecnologia, felizmente ou infelizmente, depende de como você enxerga, está facilitando cada vez mais para esse tempo ser encurtado, então o tempo todo você tem que estar em movimento, é chato, é desconfortável, mas faz parte do jogo. Não, a cabeça do consumidor muda muito, então a forma como você abordava uma pessoa hoje, não vai ser a mesma que você vai abordar amanhã, e a gente está provando isso na pele mesmo, até na própria abordagem pelo WhatsApp, mudou completamente, e não foi assim, nossa, a gente sentiu que foi mudando, e foi, cara, de repente virou, e vamos fazer um movimento rápido, porque não vai estabilizar nunca. Perfeito, até você conseguir encontrar a veia, como a gente fala, tipo, putz, achei uma campanha aqui, um canal, alguma coisa, que começou a gerar lead de maneira consistente, e puta, nossa, está tesão, achei um negócio que funciona aqui para mim, porra, tesão, legal, cara, pensa que isso tem prazo de validade, tipo assim, é utopia da tua cabeça, ou talvez seja uma certa dissimulação você pensar que vai durar para sempre, nossa, até o ano que vem eu estou feito, agora vou botar dinheiro aqui, vou ficar aqui, pode até ser que aconteça, mas cara, tem prazo de validade as coisas, em algum momento você vai chegar num platozão que tipo, não sobe mais daquilo, é só aquilo e dali provavelmente não chega mais, e lógico, começa a surgir concorrência, começa a surgir pessoas fazendo a mesma coisa que você de maneira melhor, e o tempo todo você vai estar sendo desafiado a melhorar cada vez mais a tua abordagem, tua estratégia, teu funil, tua captação de uma maneira geral, então você tem que entender que é o tempo todo testando coisas novas, buscando conhecimento nisso, ou então contratando alguém que faça e olhe isso para você, é tipo, aquilo que o Gui fala aqui de ter várias cadeiras dentro de um escritório para cada sócio sentar, cara, alguém tem que sentar na cadeira do marketing, por exemplo, na cadeira de aquisição de clientes, vamos pensar assim, porque esse cara tem que olhar só para isso, o tempo todo olhando para isso, novas formas de captação, estratégia, um cara funil e mais um monte de coisa, porque se você vai dividir o teu foco o tempo todo, beleza, no começo está tudo certo, mas em algum momento você precisa ter alguém sentando nessa cadeira, pode ser você ou pode ser alguém, mas precisa ter alguém olhando para isso, porque de novo, como a gente acabou de falar, precisa mudar de estratégia, precisa pivotar o teu caminho, se você não está olhando para isso, você vai ser mais lento, você não vai conseguir com essa mesma velocidade e naturalmente o teu escritório sofre com isso, vai ter meses que você oscila muito, tipo, consigo ter muito cliente e tal, a campanha funcionou para caralho, está top, passou três meses, agora a campanha começou a não estar entregando tanto, estou dependendo agora disso e aí o processo vai caindo, o faturamento vai caindo também. Não dá para ser eu preso para sempre. Exatamente, tem que ter consciência que o objetivo é crescimento, se não funciona. Boa, mas vamos falar agora um pouquinho o que que de fato, a gente já trouxe um pouco desses tópicos, mas o que que de fato faz a diferença para eu ter resultado no marketing de captação de maneira digital? Boa, primeira coisa que até a gente colocou como um ponto que é você ter um produto bem alinhado e aí vai ser, vai conectar com tudo que a gente falou até agora. Então, se eu tenho um produto, vamos usar o exemplo de volta do tributário trabalhista, eu tenho um produto aqui que eu encontrei que ele realmente tem um potencial de captação muito grande, aí entra a consciência que o Vitor falou. Então, eu só vou ter um produto bem alinhado se as pessoas vão ter essa consciência efetivamente para que elas possam ser captadas. Porque como é que eu vou captar alguém que não faz ideia do que ele pode ter uma isenção de R, supondo? Cara, ele não sabe, supondo, não que ele seja um produto ruim, mas só para vocês terem esse parâmetro. É muito mais fácil será captar alguém de um produto extremamente subjetivo, como, por exemplo, um dano moral ou alguém de hora extra, por exemplo. Ele está bem alinhado, mas pode ser que eu consiga captar todas as áreas de trabalhista. Então, estar bem alinhado é exatamente isso. Cara, eu sei qual é o processo desse meu produto, eu sei como funciona, eu tenho ferramentas que vão me ajudar, isso vai fazer a diferença. Vai conectar, sim, com o time comercial, enfim, mas a primeira coisa é eu acertar no produto. Porque não adianta eu começar a investir muita grana, seja com terceiros ou efetivamente sozinho em um produto que eu não faço a menor ideia de quanto tempo ele tem. Existe um dilema que a gente sempre conversa sobre a revisão da vida toda, por exemplo. Até que ponto ele está tão alinhado assim, a gente não sabe. Então, é principalmente isso, olha para o produto primeiro. Você vai poder captar, às vezes, vários produtos da área do direito. Você vai poder ter um trabalhista, uma família, um cível, não tem problema. Mas desde que você entenda que esse processo precisa funcionar e tem que andar bem. Pronto. Para o cara que vai fazer por conta, que vai fazer alguma estratégia paralela, complementando isso que você falou, o produto bem alinhado necessariamente implica em você ter um certo nível de nichado, um certo nível de profundidade naquilo. Porque isso, por si só, já se torna uma característica de diferenciação. Quando o cara fala eu sou especialista em direito trabalhista para os caminhoneiros, eu sou o direito dos caminhoneiros, eu sou o cara dos caminhoneiros, você consegue se posicionar com mais facilidade, pensando em fazer uma estratégia, construir uma estratégia, e, ao mesmo tempo, você consegue fazer um produto bem alinhado, porque ele só está falando para um público. Na forma de divulgação isso se torna mais fácil. Mas, de novo, não é que você precisa só se limitar àquela caixinha, você pode ter vários produtos, como a Thay falou aqui. Então, eu sou, sim, o cara do caminhoneiro, quando eu me posiciono eu sempre falo para o caminhoneiro, mas também eu posso falar e posso divulgar estratégias com relação, sei lá, ao direito dos velhos que têm doença grave, sei lá, enfim, não sei. Mas você entende que você pode ter vários públicos e você tem vários nichos ali dentro, e isso se torna uma característica de diferenciação, não só pelo teu posicionamento, mas quando o cara for falar contigo, se você, de fato, tem conhecimento profundo sobre aquele tipo de tema, sobre aquele público, no momento que ele troca uma ideia contigo, ele vai sentir uma diferença de uma abordagem com um escritório que é padrãozão, que faz todas as áreas, varejão, trabalhista. Não que esse cara seja ruim, necessariamente, mas, obviamente, que quando você coloca mas o cara é especialista na minha área, ele conhece da minha profissão, isso me dá uma segurança maior de que eu vou ser bem mais amparado nesse escritório, por mais que ele faça todas as áreas trabalhistas. Mas o que eu vi foi que ele era especialista em direito caminhoneiro, que é o meu caso. Então, isso faz com que eu já tenha um nível de confiança um pouco maior, facilita todo o processo de venda naturalmente depois e diminui o nível de concorrência. Porque advogado trabalhista é uma comodidade, mas agora advogado trabalhista de direitos caminhoneiros é muito menos advogados que você tem concorrendo para anunciar contra você, subir o teu preço e custear muito o teu lead ali para cima, sabe? Então, isso faz com que você, de fato, tenha mais facilidade de tração dentro do digital, quando você tem um sub-nicho, uma especificação, né? Boa. Boa. E depois é importante pensar, né? Que, como eu falei já no começo, o marketing não é a solução para todos os problemas. Existem vários problemas que vão continuar existindo com o marketing do bem, com o marketing do mal, com o marketing do mais ou menos. Vai continuar existindo, por exemplo, a necessidade de você ter uma estrutura comercial minimamente desenvolvida. O marketing pode ser o melhor de todos, velho. É puta criativo, CTR, nossa conversão, 50%, está chegando 300 leads por dia, mas se não tem gente para atender e não tem processo para essas pessoas seguirem para atender esses caras da maneira correta, porra, velho, não tem como funcionar a parada. Você vai falar, pô, não consigo fechar, eu falo com 300 clientes por dia, falo com 1.500 pessoas para fazer 50 contratos. Pois é, você tem que entender que agora o problema não está no marketing, o problema está aqui dentro do meu escritório, preciso resolver esse problema de fechamento, preciso melhorar o meu processo, preciso melhorar o meu time comercial como um todo para conseguir, de fato, fazer isso acontecer, né? Sim, e o time comercial, quando a gente fala, é desde de desenhar o meu processo comercial até eu ter pessoas que vão me ajudar. Eu acredito que quando você abre um escritório de advocacia, você precisa entender, principalmente para quem está começando, você trabalhar sozinho, ele tem um prazo, porque se você está totalmente sozinho atendendo essas pessoas que vão chegar, você não tem, no começo, a gente até entende, porque não tem como você contratar logo de cara, mas isso tem que estar no meu planejamento, ter alguém que vai me ajudar, porque essas pessoas demandam muito tempo no WhatsApp, você precisa conversar com essas pessoas, isso faz a diferença. Então, a gente acompanha isso internamente. Advogados que conseguiram tracionar o seu fechamento, com toda certeza, se você for olhar a fundo, o comercial dele estava estruturado. E não era o, nossa, ele tem um CRM gigante, não, é o básico, ele tem bem organizado as pessoas que ele falou, quanto tempo ficou no funil dele, com quanto tempo eu preciso entrar em contato novamente. Então, a gente tem essa dor de que, nossa, mas a pessoa não fechou comigo logo de cara. Mas calma, você vai ter que, às vezes, ficar uma semana nutrindo esse computador, acabou de falar, do família, por exemplo. Então, assim, o time comercial, ele começa no desenho, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas ele começa desenhando esse processo, entendendo que estar sozinho, cuidando de tudo isso, tem um prazo, você não vai ficar assim para sempre. É, eu vejo que assim, tem dois detalhes sobre isso que eu estava refletindo que faz muito sentido com o que você está falando. A primeira delas é que, às vezes, é uma questão de enxergar não como essência, mas como momento. Então, por exemplo, eu não sou advogado autônomo, eu estou autônomo. Então, é tipo assim, cara, qual é a minha meta agora? Putz, eu preciso fazer pelo menos, sei lá, 15 mil de receita mensal. Ao invés de você pensar, caralho, estou ganhando 15 mil por mês e falar, vou botar esse dinheiro no meu bolso, cara, 15 mil por mês dá para você contratar uma pessoa para te ajudar, mano. E aí você fala, mas aí eu vou dividir, mas aí eu vou ganhar menos. Pois é, mano. Mas você está colocando isso em xeque para um prol de longo prazo, porque aí a tua empresa, o teu escritório se torna mais perene no longo prazo, porque aí você começa a terceirizar algumas coisas, o teu escritório começa a crescer com mais velocidade, daqui a um ano você está ganhando 15 pau, daqui a 10 anos você está ganhando 50 mil só de prolabore teu e o teu escritório está mais, sabe, lateralizado, ele tem mais pessoas para conseguir te ajudar de fato. Então, é uma questão também de momento, é enxergar que, tipo, às vezes o cara já está quer ficar ganhando 15, 10 mil reais que seja por mês com os clientes dele e ele não quer dividir. Tá bom, mano. Então, você não quer crescer, então talvez esse episódio nem seja para você. Pode parar de ouvir agora. Porque, tipo assim, quem quer de fato crescer, quer ter melhores resultados e tem esse sonho, esse desejo, cara, não tem outro caminho. Você vai ter que dividir o bolo, dividir o pouco primeiro para depois você ter uma parcela pequena do muito. É meio lógico isso para mim, mas talvez para as pessoas não sejam. Ah, o que você prefere, essa lógica? Tipo, você prefere ter 100% do negócio que fatura 10 mil por mês ou você prefere ter, tipo, 30% do negócio que fatura 1 milhão por mês? Esse é o caminho, sabe? É meio que, é natural pensar dessa forma. Então, ter essa mentalidade de que, cara, eu preciso dividir o bolo para conseguir crescer e ao mesmo tempo, né, dividir as funções e parte da receita. Mas eu também preciso enxergar que, às vezes, é uma coisa que limita a galera. Eu fiz uma palestra que fez muito sentido para a galera que estava lá e eu falei, caralho, não pensava dessa forma. Mas, enfim. Que é a questão do autônomo, né? Advogado hoje se considera um profissional autônomo. O que é um profissional autônomo? É um freelancer, velho. Você está se posicionando hoje como um freelancer. Um freelancer não é uma empresa. Você precisa começar a pensar que, cara, eu tenho uma empresa na mão. Eu tenho escritório de advocacia. Pode ser pequeno, só tenho 10 clientes, 5 clientes, 2 clientes, nenhum cliente. Eu tenho uma empresa na mão. Portanto, se você enxerga dessa forma, você começa a ter momentos de pensar diferente do que um profissional autônomo pensaria. O profissional autônomo pensa nele mesmo, só pensa no conforto dele ali como profissional e tal que está tudo certo. Mas o cara que quer crescer só olha para aquilo para uma empresa que a empresa tem que crescer. Primeira empresa cresce, depois eu cresço junto. Mas primeira empresa cresce. Então, ao invés de eu tirar aquele pró-labora, putz, caiu uma porradinha de um processo aqui. Ao invés de eu comprar ou trocar de carro, às vezes de eu pegar a entrada no apartamento, na casa. Cara, por que uma parte dessa grana não fica lá dentro do escritório para você pensar em estratégias de, putz, você está investindo 500 em marketing aqui e está gerando um resultado ok. Por que você não bota mil então? Bota 1.500, bota 2.000, bota 5.000 e começa a crescer esse bolo, sabe? Porque senão não existe contrapartida. Você quer que a empresa cresça, mas você não dá contrapartida para ela. Você tira todo o dinheiro dela, é como se tivesse uma galinha de ovos de ouro e você espanca ela toda hora, pega todos os ovos dela. Então, pensar dessa forma também faz sentido para quem quer realmente mudar um pouco o paradigma do escritório. Não, e está tudo bem você pagar mais imposto. É, entendeu? É um problema bom de resolver, né? Eu adoraria pagar uma dante aí de meio milhão de reais porque o papel está faturando tanto quanto. É, eu queria estar no simples, né? Tipo assim, então está tudo certo, quer dizer que você está ganhando mais. Pronto, total. Boa, para a gente entrar então agora num segundo bloco, a gente vai falar agora o que existe no mercado hoje, né? Então, beleza, tá? Entendi e tal. Tudo que vocês falaram fez sentido até agora. Quero entender agora o que eu posso contratar. Eu deveria contratar uma agência, eu deveria fazer interno, eu deveria encontrar um outro tipo de solução. O que eu poderia começar ou o que eu poderia fazer em termos de soluções? O que tem no mercado hoje para me ajudar a conseguir me dar um apoio para isso aí, né? Boa, eu acho que depois que a gente falou tudo isso de entender o seu momento, agora você vai entender o risco que você está disposto a correr. Porque, vamos pensar, no mercado tradicional hoje a gente tem aí N vertentes que vão te ajudar. Você pode começar como, por exemplo, algo que a gente tem aqui, que é você comprar um curso e fazer você mesmo. Só que você está disposto a correr esse risco, né? A gente acabou de falar do eu preso. De você ter que parar para você estudar, você ter que acertar no curso, porque não são todos que são bem assertivos, eu falo pelo meu esposo, por exemplo, que trabalha com e-commerce. Cara, que já é um extremamente nichado, é muito difícil você escolher um bom curso. Então, assim, tem ainda isso, né? Só que você vai ter que expor de um tempo para poder estudar. E além do tempo que você vai ter que estudar, você vai ter que aplicar tudo isso. Então, eu estou disposto a ter que gastar uma grana que eu poderia estar investindo um pouquinho mais e fazendo alguma captação de leads com uma empresa que entende bem. Então, eu preciso entender isso primeiro. tem como você comprar e acho que é justo a gente falar desse mercado? Sim, existe esse mercado. Você pode comprar um curso aí de tráfego pago, por exemplo, ou você vai fazer, só não vai, se você precisa de grana, não vai, pelo amor de Deus, para o longo prazo, né? Não vai fazer uma coisa que vai demorar muito. Mas posso, eu posso comprar um curso e fazer o mesmo, né? É uma opção. Se é uma das melhores, aí é um risco que você está disposto a correr. Perfeito. É, se você talvez tem um sócio e tal, alguém que toca a operação para você e você quer, de fato, se aprofundar nisso e quer ser a parte, quer ser o braço, quer sentar na cadeira de receita do escritório, né? Então, tudo que envolve gerar receita para o escritório, eu quero estar envolvido, eu quero tocar. Beleza, aí talvez seja o momento de você aprender, porque por mais que você não vá usar, por exemplo, você pode começar fazendo a sua própria campanha, isso te dá também um certo nível de conhecimento depois para quando você pode terceirizar, eu for fazer, colocar alguém para fazer, você sabe como cobrar, você sabe o que já funcionou para vocês e isso acaba sendo arroz com feijão no seu escritório, que funciona para o teu público, né? Você tem conhecimento disso depois para você trazer outras pessoas também se torna mais fácil, mas é pensar se de fato você quer fazer isso, né? Porque existem caminhos um pouco mais fáceis de fato. Trazendo agora para um contexto, eu acho que eu vou fazer um comparativo, né? Que talvez muito advogado que já está de certa forma estruturado tem, é vale a pena eu ter agência, terceirizar esse serviço ou vale a pena eu ter alguém interno para executar todo o trabalho? Aqui tem vários pontos que a gente pode discutir. Na minha visão, tá? E agora eu vou ser um pouco polêmico, eu acho que a agência de marketing não funciona. Por que a agência de marketing não funciona? Por uma questão muito simples, que é interesse. O interesse da agência não é o mesmo interesse que o teu, na grande maioria dos prestadores de serviço, tá? Não estou falando de todo mundo, mas dessa forma não está alinhado por quê? O que a agência quer? Que você pague a mensalidade e você continue pagando. Isso necessariamente está implícito em gerar resultado para o seu escritório? Não, porque ele só quer que você pague. O interesse, o senso de, eles chamam disso de ownership, né? Então tipo assim, o senso de dono que esse cara traz para o teu escritório está alinhado com o que você quer? Você quer faturar 50 milhões. Esse cara está preocupado em fazer você faturar 50 milhões? Talvez não no mesmo nível que você gostaria. O risco dele é muito menor. Ele está preocupado em trazer cliente para o escritório, para a empresa dele, para a agência dele. Então os objetivos, eles estão um pouco desalinhados nesse sentido. Isso faz com que a parceria pode funcionar assim, não estou dizendo que não funciona nesse sentido, pode gerar resultado, mas não por muito tempo, eu acredito. Porque em algum momento você vai ser jogado em descanteio. Porque veja, dentro de uma agência é uma economia compartilhada. É você e mais outros 10 advogados, 15 advogados, 50 advogados, dividindo o tempo de atenção da equipe e da agência. Isso significa que é ruim? Não, velho. Depende do que você quer. Se você quer pagar barato, quer ter um resultado ok, quer começar a aprender e montar alguma coisa para ti, beleza, pode ser que funcione. Mas não pense nisso como uma solução de longo prazo, que de fato não é. Porque o cara não vai estar alinhado com os objetivos. Ele não é teu sócio. Ele não está preocupado com o teu faturamento, com o teu churn, com a tua taxa de fechamento. Ele está pouco se fodendo para tudo isso. Ele quer que você continue pagando. E se o trabalho dele é só gerar o lead, ele vai focar só nisso. E veja, para você, às vezes é muito mais do que só gerar o lead. Então, ter esse tipo de entender isso faz sentido já para você talvez pensar se vale a pena ter uma agência, alguma coisa nesse sentido, terceirizado. Ou se vale a pena trazer alguém interno. Por que eu acho que vale muito mais a pena se você está nesse momento de trazer alguém interno? Cara, você tem uma pessoa que está ali respirando teu negócio todos os dias. Se ele tem minimamente um plano de carreira muito claro, você pode se tornar sócio, você pode pegar um pedacinho aqui do escritório, você pode ganhar no êxito de algumas ações. Se você torna isso, sabe? atrativo para a pessoa, cara, você vai botar ela o dela está na reta porque ela quer ganhar porque ela quer lá na frente o objetivo dela é o mesmo que o teu escritório. Então, cara, se eu ganho por percentual de êxito uma comissão aqui, alguma coisa, porra, velho, então peraí, se eu pensar se a gente fizer tipo 10 clientes a gente vai faturar tanto e ele começa a fazer essa conta que é a conta que você já faz. Então, agora você está com o cara totalmente alinhado, grudado no teu objetivo. Isso já ajuda, mas lógico que tem uma contrapartida. Cara, você vai ter que ensinar muita coisa para esse cara e ele tem um custo obviamente muito maior. Então, pensando assim, para um trabalho muito simples, beleza, internalizar vale a pena. Mas, cara, se você está pensando em uma estrutura robusta, você vai gastar muita grana com isso, mas muita grana mesmo. Vamos pensar em um time básico de marketing. Você vai precisar de um copywriter, uma pessoa que manja muito de estratégia de conteúdo, tipo para a rede social, até mesmo os copies dos anúncios que você vai fazer. Você vai precisar de um designer, que vai fazer toda a parte de arte, toda a parte de, enfim, desenvolvimento visual. Você vai precisar de um gestor de tráfego, que é o cara que vai fazer justamente a parte do impulsionamento, vai gerir suas campanhas e tudo mais. Você vai precisar de um vendedor, que vai ser o cara que vai atender esses leads que estão chegando ali, por exemplo, pode ser você e essa pessoa. Mas, de novo, só que você já tem três profissionais diferentes. Vamos considerar até o vendedor aqui nesse caso, você já tem quatro pessoas. Vamos pensar um salário mínimo de R$1.500 já na CLT. Nós estamos falando de R$7.000 de custo que você vai ter com esse cara, mais o 30% de imposto lá, acho que é 30 e poucos por cento, sei lá quanto que é, que é mais tipo, cara, uma brincadeira dessa é R$14.000, R$13.000 por mês mensal. Fora o que você vai botar em tráfego, fora a grana que você vai botar em tráfego. Vale a pena interseirizar? Se você está nesse momento de gastar R$15.000, R$20.000 por mês com uma estrutura, vale a pena. Se não, aí existem outras soluções que a gente vai falar já em seguida, como essa de ter uma agência, de terceirizar parte desse serviço, mas, de novo, é muito fácil ficar um Frankenstein. Parada assim, ah, não, eu faço o tráfego eu, eu faço a venda, mas daí eu tenho um freelancer que faz o design da parada. De novo, ele não está dentro do teu escritório, ele está fazendo um serviço para você pontual, ele está dividindo o tempo dele teu e de vários outros clientes. Então, em algum momento, vai dar ruim, no sentido assim, pô, essa arte ficou uma merda, não está funcionando a minha campanha porque a arte ficou ruim, entendeu? Então, tem uma relação direta com isso, é importante você ter consciência no momento que você for escolher os profissionais para isso. E, lógico, tem depois aí as plataformas que oferecem já o lead, né? Thay, quer falar um pouco sobre esses caras? Boa, tem uma, acho que é a mais conhecida, que é a... pode falar o nome? Que é a JusBrasil, que é uma das maiores, eu tenho muito colega, muito colega mesmo que usa a JusBrasil, ela é uma ferramenta que você, para quem não conhece, a maioria conhece, mas tem alguns que conhecem só pela jurisprudência. Então, ela tem uma jurisprudência, mas eles têm uma sacada que, cara, é fenomenal, que eles conseguem trazer por meio do conteúdo que eles postam. E aí, depois, você descobre que você consegue fazer a captação por lá, mas não é todo mundo que sabe dessa funcionalidade. Então, ela tem lá a jurisprudência, enfim, do Brasil inteiro, tudo que acontece aí em várias instâncias, eles postam dentro da JusBrasil. E aí, por lá, você também consegue ter, tipo, uma página para poder fazer a conexão com advogados e leads, pessoas que estão precisando, oportunidade de negócio mesmo. O que acontece com esses potenciais clientes dentro da JusBrasil? Ele não é exclusivo porque ele vai ver o meu, o do Victor, o do Marquinhos que está gravando a gente, então ele vai ver todo mundo e ele vai fazer uma escolha de quem que ele quer contratar. A tua página fica lá como se você estivesse no standzinho do mercado e ele escolhe qual marca que ele vai querer pegar. Então, dá para conectar com lá? Dá porque é muito mais em conta, A JusBrasil é muito barata, mas a exclusividade eles não têm, né? Eles não têm isso. Tem o Get Ninja, só que o Get Ninja é de tudo, né? Então, ele não é específico para advogados. O Get Ninja é tudo que você possa imaginar. Eu quero fazer um freela de design de sobrancelho. Eu posso me anunciar lá no Get Ninja, por exemplo. Eu vejo que a plataforma como a JusBrasil ou qualquer outra plataforma que faça esse trabalho de conectar o lead final com o advogado, eles criam um cenário, a JusBrasil principalmente, está tudo de boa falar porque o cara realmente tem consciência disso. Sim. A gente é próximo dos caras. Mas eles criam um cenário onde a necessidade de ter mais de um advogado em contato com aquela pessoa é para garantir que a pessoa vai ser atendida, que a JusBrasil não está com o dela na reta. É uma marca que também, eu não vou me cadastrar mais lá porque ninguém atende, não tem advogado naquela bosta lá. Então, eu tenho agora uma outra ponta de necessidade que eu preciso atender que não é só o advogado, também é o lead final. Ele precisa ter uma experiência minimamente razoável para continuar pessoas cadastrando na plataforma. Então, ele tem uma preocupação com isso, essa outra frente. Só que ao mesmo tempo o que acontece, quando você coloca um cenário onde três advogados, ou seja, três concorrentes, entram em contato com a mesma pessoa, você cria um cenário muito favorável para o que a gente chama de prostituição de preço. Então, o que acontece são duas coisas. O que faz com que você na JusBrasil tenha resultado, consiga fechar eventuais negócios, é o tempo que você demora para entrar. quanto tempo? No mesmo minuto, é coisa de segundos. Caiu o lead, é bom, entrei. É isso. Então, esse é um critério muito importante para ter resultado lá dentro. E a segunda é, você tem um preço muito competitivo ou você é aquela pessoa, aquele advogado que pensa que eu tenho que cobrar meu preço. Não está nada de errado em pensar que você tem que cobrar teu preço, mas essa plataforma não serve para você. Porque como não é exclusivo, o teu cliente vai ter percepção de valor sim, mas vai ter advogado que sucateia o preço porque o negócio dele é volume, ele quer vender um monte, ele é um iniciante e você está querendo competir com um cara que é iniciante e é difícil porque ele vai falar eu faço por 300 esse divórcio e você cobra 5 mil, por mais que você fale para o teu cliente todas as diferenças, cara, o gap de valor é muito grande. Não estou falando que 5 mil é caro e que 300 é barato, mas eu estou falando que tem uma distância de preço entre uma coisa e outra para o mesmo serviço tecnicamente falando muito grande. Então, ele vai falar assim, tá bom, vou pagar milão agora porque eu sei que tem gente fazendo por 300, acho que milão está em uma faixa ali ok, é um serviço mais ou menos de qualidade, entendeu? Então, aí você está muito lascado nesse sentido, você está muito sujeito a fazer isso. É quase um leilão inverso, na real. Exatamente, entendeu? É um leilão inverso, de fato. Então, esse é um ponto que você tem que ter consciência de que, cara, o Brasil é barato sim, o Get Ninjas é barato sim, mas todo barato tem sua contrapartida, então é pensar que esse é um desafio a ser enfrentado lá dentro. Boa. E claro, tem empresas hoje que já oferecem em contrato fechado, também não é muito segredo, não faço aqui um juízo de valor de falar, não, não descubra essa ferramenta, não descubra, vai lá, experimenta, porque empresas que vendem em contrato fechado ou procuração já assinada é bom, você pensa, porra, caralho, é só o produto do filé minhão, é um negócio fechado mesmo. Sim, de fato é isso, só que tem um preço isso, tem um custo. E aí agora pensa na tua operação, quantos contratos você quer fechar por mês? Puta, eu quero fechar 20, pensa que cada contrato você tem 20 pau para investir por mês para ter os 20 contratos, agora você tem que pensar no quanto custa, quanto é o teu CAC, o quanto custa para atrair o teu cliente por outras ferramentas, pelo próprio marketing e como que a gente calcula o CAC? Cara, gastei tanto na campanha, tenho isso aqui de time para entender o meu salário que seja que sou eu que atendo, soma essas duas coisas e quantos contratos você fechou naquele mês, divide pela quantidade de contratos, aí você vai ter a quantidade de quanto custou para você trazer aquele cliente. Agora, quanto que é o retorno, quanto que você consegue mediamente monetizar com aquela ação? Ah, é uma ação aqui de prefidenciar o que eu consigo pegar, sei lá, 5 mil reais para o meu escritório, independente de tempo, mas falando assim, monetizar, médio, 5 mil, beleza? Aí você pode pagar até mil reais, vamos pensar assim, para ter o cliente na mão, beleza? Só que agora essa ação não é ganha, existe esse risco, agora não vai garantir para você que você vai ganhar a ação, existe ainda esse risco de você ter que contratar 20 contratos fechados lá e você perder metade, então na verdade custou o dobro, para você conseguir trazer aquele cara de mil foi para 2 mil reais o custo daquele contrato, aí já começou a apertar um pouco a tua margem, então é pensar que pode ser uma solução de curto prazo, empresa de contrato fechado ou como um paralelo, é tipo uma solução como se fosse assim, não é a minha principal fonte de geração de contrato, mas ele me dá um fixo, eu gasto 5 mil e fecho sempre 5 contratos, exemplo, mas eu fecho sempre 5 contratos, então todo mês vai ter 5 contratos no meu escritório, é uma garantia que você tem de certa forma, pensando agora em diversificação de negócios, se você está no começo e não tem nem 5 mil para investir, talvez seja um desafio, que aí vai ser bem caro para você. Não, é como se você estivesse variando tua carteira, se você está disposto a variar minha carteira, eu vou ter isso aqui uma rentabilidade, ok, até que médio, que eu consigo tirar uma graninha ali, ok, pode ser que funcione bem, mas aí volta aquilo que a gente já falou, qual que é o momento do teu escritório, quanto que você tem para investir nisso, eu vou contratar mais alguém para cuidar desse processo, não vou, eu vou cuidar sozinho, que ainda tem isso, né? Então... É, e tem um outro detalhe que é, algumas dessas empresas, elas têm a contrapartida de success fee, né? Então elas cobram, tipo, elas te vendem o contrato fechado, elas já te cobram caro e se você ganhar ação, elas ainda comem um percentual da tua grana que você faturaria lá na frente. Tem que entender tudo isso para ver se realmente é o momento, mas o principal ponto da empresa de contratos fechados não ser algo, pô, mas por que não tem tanta empresa dessa parada? Porque os caras se especializam em um único tipo de causa, então a grande maioria das empresas, elas só vendem um tipo de contrato, então por exemplo, resolvida a vida ou sei lá, uma LiberFly, ela só vende em contratos fechados de direito do consumidor em direito aéreo. Puta, mas eu odeio isso aí. Então acabou, eles só vendem isso, não tem outra coisa. Tá, e se um dia eu quiser, sei lá, aposentadoria, esse cara não vende e ele não vai vender. Então você não consegue daí, sabe, diversificar. A única coisa que tem é aquilo ali, dessa forma fechada mesmo, porque de novo, o cara está te oferecendo uma puta contrapartida que é o contrato fechado, né? Então é legal pensar, putz, eu estou disposto, qual solução? Eu tenho aqui uma área que eu quero trabalhar que é trabalhista e acidente de trabalho. Cara, eu acho difícil, pelo menos até hoje, eu nunca vi uma empresa que vende contrato fechado e acidente de trabalho. Pode ser que surja, mas não tem, entendeu? Então tipo assim, puta, e agora? É, agora meio que não vai fazer sentido uma empresa como essa. Exatamente. Boa. Legal. E agora vamos falar, né, de um ponto que todo mundo deve estar se perguntando, tá aí, a Tremind faz o que? Né, tipo, vocês se posicionam no que exatamente? Vocês estão falando de um monte de soluções possíveis, abrindo esse monte de mercado, o que vocês fazem de fato, o que a gente traz aqui, né, Thay? Boa. Cara, é vendendo o nosso peixe, mas basicamente a Tremind vai conectar pessoas que precisam, que tem algum problema específico com advogados que tem a solução para resolver aqui. A Tremind faz isso. Tá, mas é tão simples assim? Não, mas você não precisa se preocupar com isso. A gente faz isso internamente com campanhas que já estão validadas, enfim, a tua preocupação única exclusivamente é conversar com essa pessoa. Né, então, e demandas? Quais são as áreas? Aí entra o nosso segredo. Porque são produtos a gente já cansou de dar muro em ponto de faca. Se você está achando que você vai entrar aqui dentro e vai fazer, por exemplo, um produto excepcional, tipo direito eclesiástico, esqueça, cara, isso não vai rodar. Porque necessariamente a gente só faz aquilo que vai trazer resultado para você. Porque se for para a gente fazer um produto que não traz, a gente não faz. Então eu vou conectar você, advogado, com a minha avó que precisa se aposentar, eu preciso saber que esse produto funciona bem, que tem pessoas procurando, que eles entendem que tem uma dor específica ou que não entendem. Então eu vou nutrir ele com conteúdos para isso e eu conecto você com essa pessoa. Pronto. a gente se posiciona hoje como plataforma. Então tipo, plataforma, muita gente pensa em sistema e tal, sim, tem sistema. Mas pensa em plataforma mais simples, pensa em uma plataforma de pedestre, tipo uma ponte. É literalmente isso. É essa ponte que você vai entrar, teu cliente está lá da outra ponta para ser atendido por você. É a gente e a ponte, no caso. Nós somos a ponte, nesse caso. Então só para trazer um contexto claro disso. e a diferença que a gente tem hoje, por exemplo, tá, mas então o que vocês entregam? É o lead final. É o lead, pronto, para ser atendido. A gente não cobra, vamos pensar assim, o success fee, eu não tenho um compromisso necessariamente com o contrato ser fechado, mas eu tenho um compromisso agora com te entregar uma quantidade mínima que pode funcionar no teu funil. Então, por exemplo, você tem lá uma necessidade de conversar, você gera uma conversão de 10%. Cara, se eu te entregar 30 contatos por mês, você tem uma projeção de fechar 3 contratos por mês. Isso já te dá uma segurança já, isso já te dá uma certa garantia de que sempre vai ter isso aí acontecendo, certo? Claro, a gente depois pode melhorar cada vez mais não só a qualidade do lead, mas a qualidade do teu processo juntos para que você saia de 10% de conversão para 30, com os mesmos 30 agora você fecha 9. Então, é possível, claro que é possível. Então, a gente se posiciona dessa forma hoje como modelo de negócio que dá esse apoio e conecta de fato o advogado ao cliente final. Além disso, o que faz com que a gente não seja uma JustBrasil, que faz exatamente a mesma coisa e é um lead baratinho? É exclusividade. Então, a gente hoje corre um risco que a JustBrasil, que o GetNinjas não corre. A gente até agora não teve nenhum percalço negativo, mas a gente corre o risco. Se você, advogado que contratou a gente, recebeu um lead e não chamou o cara, nós se fudimos, né? Resumindo a gente, não é uma piada. Porque assim, é um risco que a gente está topando correr porque é um risco daí sim compartilhado. Não é um risco da ruína para a nossa empresa. Não vai ser uma parada nossa, vai acabar se os caras não entrarem em contato. Não. Mas a gente vai começar a aprender agora e criar processos para fazer com que a gente garanta necessariamente que o advogado entre em contato com as pessoas. Mas, de qualquer forma, a gente está com um risco um pouco maior nessa linha. Pensando naquela linha de ownership, né? Então, tipo assim, cara, eu estou botando o meu negócio mais em risco em favor do teu, em favor do escritório. Porque agora, veja, se você não entrar em contato, você fizer um mau atendimento, chegar um cliente ou alguma coisa do tipo, cara, o nome da turma está no meio, entendeu? É um risco que a gente corre sim porque a gente entende que ele faz sentido para a fase que a gente está agora e para o momento para o modelo de negócio que a gente está oferecendo. E, claro, a ideia é muito simples. Você contrata e recebe, literalmente, 30, 40, 50, 60, 70, quantos você quiser, leads da tua região. Uma ideia que seja também segmentado por região, lógico, tem fatores que podem abrir para mais, mas, de novo, pode ser sim da tua região. Por quê? Porque a gente entende que isso faz a diferença também e, claro, é algo que para o advogado também é um pouco mais cômodo. Falar com um cara que é aqui da minha cidade, da região metropolitana da minha cidade, que é do meu estado, em comparativa a falar com um cara que eu estou aqui em Curitiba e um cara está lá no Ceará e é um processo trabalhista que eu tenho que fazer audiência. Então, tipo, operacionalmente falando também é um pouco inviável. Por isso a gente entende essas nuances do mercado jurídico nesse caso. Sim, e se a gente for colocar, por exemplo, a Tremind do lado de duas opções que é outras plataformas que fazem basicamente a mesma coisa e o próprio Google, se eu for colocar do lado, efetivamente, você vai ter a segurança daquela pessoa estar falando contigo. Você tem essa segurança. Porque o Google, por exemplo, você tem a... Funciona, claro, a gente usa, mas você tem a questão de que ele pode, primeiro, não entrar no seu link, porque é um leilão. Você ainda tem a opção da pessoa entrar, mas não converter, então ela gastou meus créditos. Aqui não. Aqui você recebe o lead efetivamente. A única coisa que pode dar ruim é se você não falar com essa pessoa, né? Você não conversar com ela. Mas a gente facilita e traz essa segurança para o advogado de que ele vai ter aquela pessoa para ele conversar. Pronto, boa. E qual que são os próximos passos? O que a gente já está aí na eminência de lançar? Bom, a gente tem muita coisa legal que a gente está fazendo. Tem um trabalho específico para pessoas que estão começando. Então, advogados que estão aí com um ano da advocacia, né? Por sinal, se você é essa pessoa, pode colocar aí, tem meu número para a gente conversar. Mas pessoas que, pô, acabou de começar, eu sou um advogado que tem menos de um ano. Hoje eu falei com um estudante, por exemplo, bem legal. e ele já está se preparando, enfim, a gente vai trocar uma ideia essa semana. Mas, então, tem isso, tem outras coisas que são para facilitar dentro da própria plataforma. Então, a gente é uma empresa de tecnologia, vai ter muita coisa nova. Desde o chat de EPT, então, inteligência artificial validando esse contato para você não precisar perder muito tempo. Então, desde isso, até outras virtudes que você quiser falar, mas essa é uma das principais que eu mais curto é a questão da inteligência artificial ajudando o advogado. Boa, exatamente. Então, assim, se você agora está perguntando, isso pegou, espero que tenha pego essa questão do senso de negócio, o senso de dono que uma empresa, que um prestador de serviço, que qualquer pessoa traz para o teu negócio, ele é necessariamente determinante para que você tenha muito sucesso. Como que a Tremind tem um senso de dono para fazer o teu escritório crescer? Olha só o nível da parada. Isso que a Thay falou aqui, de maneira modesta, é tipo, a gente está fazendo um plano subsidiado para um advogado iniciante. Mas por que a gente está dando, de certa forma, está cedendo e perdendo margem ou praticamente vendendo um negócio a preço de custo para quem é advogado iniciante? Primeiro, que a gente entende que esse cara tem uma dificuldade muito grande. Mas de novo, é como se a gente estivesse se posicionando aqui como um investidor do teu escritório. Então tipo assim, cara, eu tenho um escritório pequeno, eu tenho potencial, eu quero crescer, mas eu não tenho grana. Tá bom, vem aqui que a gente quer fazer você crescer. Eu quero te dar um preço de custo, algo que você consiga que caiba no teu bolso, mas eu quero que você cresça. Eu estou nesse nível de preocupação porque depois eu tenho um negócio mais caro para te vender depois, lógico, mas eu quero que você cresça porque o meu negócio só cresce se você crescer. Se você não conseguir vender, a minha estratégia, a nossa parceria morre. Não faz sentido continuar pagando a firmagem se eu não estiver fechando o contrato, entende? Então a gente tem um nível de urgência para fazer isso acontecer o mais rápido possível muito grande. Por isso a gente está mais fazendo features como essa dos novos advogados, mas também da inteligência artificial é onde a gente vai fazer um momento onde eu vejo que o advogado tem uma dificuldade muito grande de ser uma pessoa comercial, vendedora, marcar reunião e mais um monte de coisa, ele não consegue se dividir. Então beleza, eu vou sentar nessa cadeira do teu escritório e a gente desenvolveu uma estratégia óbvia que tem que ser escalável para a gente também justificar como negócio, mas onde eu sento na cadeira de adquirir reuniões para você. Tipo, cara, eu vou fazer, eu vou falar com esse lead antes dele falar contigo, ele só fala contigo numa reunião marcada e eu vou garantir que esse cara vai aparecer nessa reunião. É meio que nessa linha já que a gente está trazendo para mais uma vez mostrar que a gente está do lado, cara, parceiro de negócio, não do lado prestador de serviço, entende? E isso faz toda a diferença para que você de fato ser como advogado, nesse caso. A gente traz conteúdo, a gente dá mentoria para a galera, a gente tem um monte de coisa paralela à entrega dos leads porque a gente tem uma preocupação muito grande hoje com a eficiência, com o resultado final, com o êxito da parada. E eu acho que, cara, isso por si só, se você ainda não se convenceu de que a Tremont é uma solução ideal para você, porra, não sei mais o que vai fazer, né, cara. Depois de uma saliva dessa daqui, porra, não sei. Beleza. E por fim, Thay, o que a gente não faz para o advogado não chegar com uma expectativa errada aqui? A gente não faz você perder tempo. A gente vai fazer você ganhar tempo. É isso, cara. A gente não faz coisas que vão fazer você perder tempo. Tanto é que nas conversas, isso você pode falar com qualquer pessoa que conversou com o nosso comercial. A primeira coisa que a gente pergunta é qual é o seu momento? Você está num momento que você está começando? Que fase que você está, cara? Porque aí eu vou saber quantos leads que eu vou mandar para você. Enfim, eu não vou fazer você perder tempo. Ah, gente, putz, faz site. Cara, eu te indico alguém que faça. hoje a gente sabe que o site ele tem uma outra pegada. Enfim, então assim, a gente tirou tudo o que é subjetivo e a gente foca no que é objetivo. O que faz você ser parceiro nosso? Faturamento. Então, tudo que envolva faturamento a gente vai fazer. Então, a gente não sossega quando vocês não fecham o contrato porque a gente quer isso, a gente ganha como o Vitão falou, mas o nosso foco principal é exatamente esse. A gente está totalmente com todas as forças, todas as pessoas dentro da empresa olhando para uma única coisa. Faturamento. Fazer você ganhar mais dinheiro. Exatamente. Bom, não preciso falar mais nada só. É isso mesmo. Fiquei com essas aí. Boa. Então, é isso. Tay, algum recado final que você quer trazer? Algum site, alguma coisa para a galera para recados finais? Cara, o mundo da tecnologia está aí. A gente está usando tudo o que for possível para fazer você ganhar mais dinheiro, enfim. então, uma coisa que eu vou falar que eu falei podcast inteiro para você olhar o seu momento e realmente avaliar o que você está disposto a investir, o que você está disposto a ganhar também para daí sim você tomar uma melhor decisão, seja falar com a Turmine, seja fazer sozinho, enfim. Mas entender o momento que você está agora. Pronto, é isso aí. Bom, cara, se você não conhece a gente, não segue a gente no Spotify, aquele sempre recadinho já basando sempre, cara, considere seguir depois desse episódio porque vai ter muita coisa. a gente lança episódio toda semana. Se você está vendo pelo YouTube, também dá uma checada aqui se você ainda está inscrito no canal e se você não é, por favor, se inscreve, considere largar o seu like e fazer um comentário se você acha que alguma coisa que a gente falou que não faz sentido, se você acha que faz sentido demais também, te ajudou de alguma forma, comenta aqui o que a gente gosta de saber e gosta de interagir com vocês. E, claro, se você quer acompanhar a gente mais de perto também, estamos lá no Instagram, é TremindHeaderlineTech e tem o nosso site Tremind.com.br. Qualquer sugestão de pauta, de ideia, de um conteúdo que você gostaria de ver a gente falando aqui, manda no meu e-mail victor.tremind.com.br. Eu sempre dou uma olhada lá para ver se tem alguma sugestão nova para que a gente consiga trazer aqui um conteúdo que faça mais sentido para você que ouve. Fechado? É isso. Até o próximo episódio. Valeu! TremindHeaderlineTech TremindHeaderlineTech